Mais um apaixonado! E casca de bala derrubar o boi no chão E vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Quatro e meia da manhã e nós botando pegada A saqueirinha tudo beba, já tudo emprenhada Só dá eu e meu parceiro Por casca de bala, eu e casca de bala Eu e casca de bala, não pede uma vaqueirada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Não pede uma vaqueirada Não pede uma vaqueirada Final de semana tem, nós vamos bar o bolão Eu e casca de bala derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos bar o bolão Eu e casca de bala derrubar o boi no chão E vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Quatro e meia da manhã e nós botando pegada A saqueirinha tudo beba, já tudo emprenhada Só dá eu e meu parceiro Por casca de bala, eu e casca de bala Nós não pede uma vaqueirada Nós não pede uma vaqueirada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pede uma vaqueirada Nós não pede uma vaqueirada Eu e casca de bala